Olá, como vai você? Você sabe o que significa sigilo? A palavra sigilo significa um segredo absoluto, um mistério. É uma descrição, como na expressão sigilo bancário. É um sigilo mantido sobre as contas bancárias de um indivíduo, uma empresa ou entidade. Isso é um sigilo. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você de alguma forma, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal e também de deixar um comentário aí embaixo com algum elogio, com alguma reclamação ou com alguma sugestão de alguma palavra que você ainda não conhece. Um forte abraço!